Bom, nesse momento a gente se encontra aqui com o Rinaldo, né? Na reinauguração da Tapiocaria Top Lanche, aqui nos estados da Rádio Simão na Web. Em primeiro lugar, boa noite, Rinaldo. Boa noite, meu amigo Simão. Você tá bem, meu querido? Maravilha. Rinaldo, qual é a sua avaliação dessa reinauguração hoje da Tapiocaria Top Lanche? Eu venho aqui na Top Lanche desde a época que eu cheguei aqui na Chapada do Araripe, no distrito aqui, o Cláudio aqui no distrito Santo Antônio, né? Na Serra. E hoje eu vi que ele evoluiu muito, cresceu, uma nova roupagem na casa, investiu aqui, cresceu muito, porque aqui na Chapada do Araripe, nessa região aqui do Crato, está virando um centro gastronômico, com grandes atrações turísticas, uma oferta gastronômica muito interessante, de restaurantes aqui, de uma estrela, três estrelas, se pode considerar assim, para o desenvolvimento do local. E é algo realmente surpreendente. Quem tiver a oportunidade de vir conhecer aqui, na Chapada do Araripe, aqui no Crato, aqui, o distrito Boa Fé, no Crato, venha, porque não vai perder a oportunidade de ter uma satisfação muito grande, turística, gastronômica, religiosa, em contato com o ambiente natural, 100%, espaço muito rico, pessoas que têm um espírito do acolhedor, fabuloso o espaço, fabuloso o espaço. Maravilha, Ginaldo. Sabemos que você também, não era aqui da região, mas agora está instalado e também está investindo na Chapada do Araripe. Conta para os adeptos aí da Rádio Simão na web, onde é o seu local e qual é o seu tipo de investimento? Nós, aqui, percebendo que há um potencial muito grande no local, também resolvemos investir. Estamos no mesmo complexo, na Chapada do Araripe, vizinho ao sítio Santo Antônio, a Boa Vista, e nós estamos realmente na Boa Vista. Logo no início, na entrada da serra, onde é o caminho para a chaca, para os sítios, e nós colocamos um comércio com produtos regionais, produtos de todo o Nordeste e de outras regiões do Brasil, mas produtos caseiros, de microfábricas, com características familiares de produção. São desde o mel, galinha caipira, ovos caipira, queijos, e sempre buscando atender o cliente com produtos com características, com a coisa do sertão. A casa do cidadão, que tem um produto que é do sertão, ele relembra o tempo de infância dele, nossas tradições, a farinha, o mel, a rapadura, a galinha caipira, o ovo, o queijo, produtos do Brasil, agora produtos regionalizados, com produções caseiras, produções que têm mapa, que têm um acompanhamento de uma boa prática de produção. Maravilha! E como você descobriu aqui a Chapada Nacional da Arari? Eu visito a região do sul do Ceará há muitos anos. Devido à família, à ligação de família, que é do local, hoje a gente mora no local, e faz esse intercâmbio comercial, e existe uma riqueza muito grande para se explorar isso aqui. É inexplicável até. A Chapada do Araripe aqui, você pode considerar uma suíça cearense. É um clima diferente, um ambiente totalmente hospitaleiro, turístico, muita riqueza. Maravilha! A gente agradece, mas não poderemos esquecer o nome do estabelecimento. Bodega da Serra, Bodega da Serra do Crato, nós temos aqui redes sociais, Instagram, e nós vamos desenvolver outros movimentos com redes sociais, nós estamos há pouco tempo, mas já é um mercado consolidado, mercado, o que eu falo assim, um estabelecimento consolidado, porque regional e local, já existe um conceito respeitado pela população local. Você morava onde antes? Nós estamos chegando de Fortaleza, minha esposa é da região, e eu, depois de 37 anos, nós voltamos aqui para o local, ela volta para o local, e eu venho aqui desenvolvendo esse mercado com ela, e é uma aceitação muito grande. E satisfatório, além da moradia, claro, a gente já percebe, né, no seu depoimento, mas a questão do investimento, está satisfatório? Se você pensar em investir, eu acho que aqui na região, indústria, logisticamente, é um potencial muito grande. E se você pensar em um mercado local, é uma população muito carente de vários produtos. Se você tiver vontade de investir no Cariri, venha, porque o povo do local, desde eletrônico a alimento, há uma aceitação muito grande. Como investimento, nós acertamos, a aposta não foi grande, e o acerto foi maior ainda. Ou seja, foi melhor que a expectativa. Você investiu pensando em um X, então deu algum X a mais. Um X e um DX. Maravilha, então está aí, e qual é a mensagem que você deixa aí, em nome aqui da Tapalhocara e Top Lanche, e também em nome da Budega da Serra? Eu só posso desejar que, claro, primeiro, permissão de Deus para tudo isso, desejar sucesso aqui ao Claudio, hoje, repaginando a empresa dele aqui, com a Top Lanche, a Top Lanche Tapalhocaria, cardápio extremamente receptivo aqui, com os valores, o gosto, o sabor que ele coloca aqui, com amor, nos alimentos que ele prepara aqui. É coisa de família mesmo. Venha se sentir em casa, participando aqui na Top Lanche, buscando lazer, uma boa comida, um bom atendimento. Venha para cá, que você vai entender o que a gente está querendo falar. A gente fica assim, um pouco intimidado, e falar, porque, entrevista, a gente fica um pouco intimidado, na primeira vez, segunda vez, mas você consegue entender qual é o calor que tem esse negócio, porque é você se sentir em casa, é um ambiente familiar. Ou seja, é vir para se sentir em casa. Está aí, Raio de Sites, mão na web, aqui da reinauguração Tapalhocaria Top Lanche, com o Givaldo, da Budega da Serra, mais um investidor, e lembrando, como ele falou, aqui simplesmente, não é só um paraíso, mas com certeza, é uma Suíça brasileira. Raio de Sites, mão na web.